Dia de vídeo novo no canal e hoje eu vim trazer um vídeo especial, que é vídeo de teste, né? E hoje vamos testar um produtinho novo que veio na nossa box. Então assiste esse vídeo até o final pra você não perder nada. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Kaique, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim trazer mais um vídeo de teste pra vocês, porque a gente ama esse tipo de vídeo por aqui. E claro que eu já testei o produto, como vocês podem ver, e vim contar pra vocês um pouquinho do produto antes de mostrar o teste que eu fiz, tá? Primeiro eu vou mostrar pra vocês, tá? O produto que a gente vai testar hoje é esse shampoo e condicionador da Cadivel. Ele é Vegan Repair. Ele veio na minha On My Box, tá? Eu tava muito doida pra testar eles e eu resolvi trazer aqui o teste pra vocês. Aqui fala que ele nutre e repara danos e claro que eu vou falar tudo que eu achei desse produtinho. Mas antes de ler com vocês aqui o que esse produtinho promete, eu quero te pedir pra vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações porque estamos tendo vídeos novos todos os dias, é isso mesmo. Já se inscreve no canal pra não perder nada e claro, fazer parte da nossa comunidade. Agora vamos lá que eu vou ler aqui um pouquinho com vocês o que esse produtinho promete e claro, depois eu vou mostrar fazendo um teste, tá? Bom, gente, como os dois produtinhos são da mesma linha, eu vou ler aqui um dos produtos, tá? Pra gente ver o que ele vai prometer. Olha aqui, gente, ele é da Cadivel, tá? Da Bianita. Ele vem da Repair, que fala que nutre, repara danos e previne pontas duplas. Que fala, ó, a tecnologia Oi Gris Repair facilita o desembaraço, repara o cabelo danificado, previne a quebra e auxilia no controle de... Bom, gente, basicamente é isso que vem escrito aqui no shampoo, tá? Não tem muita coisa pra ler, mas eu vou mostrar pra vocês o teste do produto. Então eu vou vir pra dar minhas considerações finais sobre o produto, tá? Vou começar testando esse shampoo, tá? Da Cadivel. Ele tem um cheirinho gostoso. Ó, ele tem a consistência de um shampoo tradicional. Vou aplicar aqui no meu couro cabeludo, gente. Ele, na verdade, é mais grosso do que o seu mousse tradicional, olha aqui. Eu sempre aplico na raiz do cabelo. E aí, depois, o restante, bicho, eu não pudesse, né? Meu cabelo é bem curto, então. Bom, gente, ele tem um cheirinho bem natural, tá? Nada, assim, não é doce, não chega a ser doce. E aí, depois, o que eu vou mostrar? Bom, gente, eu gosto de massagear bem o meu cabelo aqui, o couro cabeludo, quando eu tô passando shampoo. De início, eu vou falar pra vocês o que eu senti, tá? Eu não achei que ele deixou meu cabelo. Normalmente tem alguns shampoos que deixam o cabelo muito seco. Então esse shampoo aqui deixa o meu cabelo bem macio aqui quando eu toco, sabe? Então, sinceramente, de início, eu já gostei desse shampoo. Porque o shampoo normalmente tem, pelo fato dele ter que fazer a limpeza, ele deixa o cabelo um pouco mais duro. E esse shampoo não. Ele não deixou meu cabelo dessa maneira. Então eu vou massagear aqui o meu couro cabeludo. Vou retirar o produto. E aí, gente, eu vou vir com a hidratação, tá? Porque eu vou fazer a hidratação e depois eu passo o shampoo. Eu sempre faço dessa maneira. Hidrata com o produto e depois eu passo o shampoo. Aparentemente, meu cabelo está bem macio. Então eu vou finalizar aqui, tá? Vou ficar um tempinho com o shampoo no cabelo. E volto pra mostrar pra vocês. E aí eu vou retirar o produto. Bom, galerinha, de início eu gostei muito desse produto, desse shampoo. Ele não deixou... É claro que ele deixou meu cabelo um pouco seco. Afinal, o shampoo é pra limpar o cabelo. Mas eu achei que ele não deixou meu cabelo tão seco assim como o shampoo costuma deixar. Então eu gostei muito. Meu cabelo, eu tô sentindo elezinho, ele um pouco macio. Claro que agora eu vou vir com a hidratação, tá? E depois eu vou vir com o condicionador e vou mostrar o passo a passo do condicionador pra vocês. Agora eu vou testar com vocês o condicionador, tá? Ó, ele tem uma textura de creme. O cheirinho é bem parecido. Na verdade, é o meu cheiro do shampoo, né? Gente do céu! Que shampoo que deixou meu cabelo... Esse shampoo parece um creme de hidratar, de tão hidratado que meu cabelo ficou. Esse condicionador, né? Parece um creme de hidratar, porque ele deixou meu cabelo muito. Eu passei aqui e senti que ele deixou meu cabelo hidratado. Gente! Gente! Agora, gente, eu vou massagiar mais um pouco aqui. Eu vou esperar um tempinho com o condicionador no cabelo. Então eu vou lavar ele. E aí eu vou finalizar o meu cabelo, tá? E aí eu volto pra mostrar pra vocês o meu cabelo finalizado. Mas depois também eu vou voltar com o meu cabelo seco pra mostrar como ficou, claro. E falar mais um pouquinho do que eu achei desse shampoo e desse condicionador. Que sinceramente, assim, de início, eu já tô gostando muito. Tanto do shampoo quanto do condicionador. Bom, gente, já lavei o meu cabelo, tá? Agora eu vou finalizar ele. E aí eu vou voltar. Vou esperar ele secar depois que eu finalizar. E vou trazer o meu cabelo pra vocês, claro, já finalizado. Lógico que o shampoo e o condicionador ajudam. Mas não são só eles que vão fazer todo esse processo. Mas de início, eu já gostei muito desse shampoo e condicionador. Mas no final lá eu vou trazer minhas considerações finais sobre o produto, tá? Falar pra vocês um pouquinho do que eu achei. Além do que eu já falei até agora. Bom, galerinha, então eu vou finalizar aqui. E aí eu volto pra contar pra vocês o que eu achei. Bom, galerinha, como vocês viram aí no teste do produto. Eu gostei bastante desse produtinho. Tanto do shampoo quanto do condicionador. Achei que eles deixaram o meu cabelo muito hidratado e macio. E ele, na verdade, é um produto pra nutrir e reparar danos. Mas mesmo assim, eu achei que ele deixou muita hidratação. Então o produtinho aí que já tá nos meus preferidos, sim. Porque eu vou usar bastante esse produto. Gostei muito desse item, tá? Ele realmente cumpriu aí o que prometeu. Mesmo ele não sendo específico pro meu tipo de cabelo. Ele, com certeza, trouxe aquela hidratação e maciei isso pro meu cabelo. Gente, eu passei o shampoo e, sinceramente, eu senti a hidratação. Eu achei que esse shampoo é um produto aí de ótima qualidade. Além disso, quando eu passei esse condicionador... Que condicionador é esse, galerinha? Fala sério, parecia mais uma hidratação. Realmente, ele deixou meu cabelo muito, muito hidratado. Gostei muito desse produtinho. Eu tô doida aí pra testar outros produtos dessa marca. Porque, sinceramente, essa me surpreendeu. Eu não esperava tanto. E, sinceramente, ele cumpriu até mais do que prometeu. Gostei muito desse produto. Super indico ele aí. Pra quem quiser testar, claro que esse produto não vai dar certo com todos os tipos de cabelo. É necessário fazer teste pra verificar se ele vai dar certo com o seu cabelo ou não. Mas, com o meu, galera, esse cabelo... Esse produto aqui arrasou, sinceramente. Então, é um produto que eu gostei muito de ter vindo na minha caixinha. Porque é um produtinho que eu vou utilizar mais vezes aí. E que vai fazer parte da minha rotina, com certeza. Porque ele deixou meu cabelo muito macio. E é isso, galerinha. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu já tô com o cabelo finalizado, né? Como eu falei pra vocês, eu ia trazer meu cabelo finalizado. E, sim, gente, meu cabelo tá finalizado. Claro que não foi só o shampoo e o condicionador. Que deixou ele com esse brilho, com esses cachos, né? Lógico que a máscara de hidratação também ajuda bastante. E, claro, a hidratação que eu faço aí também ajudou. Mas eu vou falar pra vocês que o shampoo e o condicionador fizeram toda a diferença nessa hidratação. Vocês podem perceber que o meu cabelo tá bem definido. E eu gostei muito, viu? Gostei muito desses produtinhos. E é isso, galerinha. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque temos vídeos novos todos os dias. Você não vai perder, né? Já se inscreve no canal pra não perder nada do nosso conteúdo. E fazer parte da nossa comunidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei aqui embaixo. Comenta aqui se você já testou esses produtinhos que eu quero saber. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!